Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a este canal, que é um canal de receitas fáceis, práticas e econômicas. E hoje eu preparei para vocês uma deliciosa pizza de tapioca. Gente, essa pizza não tem glúten, então para quem tem intolerância ao glúten é excelente também. E feita na frigideira, vocês não têm ideia da praticidade desta receita. Então vamos lá os ingredientes e ao preparo? Aqui estão todos os ingredientes que nós usaremos para fazer a massa na nossa pizza. Então vamos lá, vamos pegar um bol pequeno, colocar o ovo, dar uma leve batidinha, acrescentamos aqui meia colher de chá de sal e uma pitadinha de pimenta do reino moída. Vamos dar uma batidinha e vamos colocar uma colher de chá de fermento em pó. Vamos misturar bem também, vamos deixar bem homogêneo. O fermento é um pouco mais difícil para diluir, mas a gente vai misturar bem. Se você não tiver um fuê, pode ser com um garfo também, não tem problema, ok? E já vai deixando o seu joinha nesta receita. Não saia deste vídeo sem deixar o seu joinha. Depois que misturamos bem os primeiros ingredientes, vamos acrescentar duas colheres de sopa de farelo de aveia. Pode ser farinha, pode ser farelo grosso, fino, não importa, tá? Desde que seja aveia. Vamos colocar também uma colher chá de orégano. Gente, essa massa é muito gostosa. E aqui eu coloquei uma colher sopa de água, tá? Ela vai dar leveza na massa. E aqui estão quatro colheres sopa de massa de tapioca. Se você não tiver a massa de tapioca, você pode fazer com polvilho doce, que também dá certo, ok? Só não pode ser o azedo. O polvilho doce também dá certo. Mas eu estou usando quatro colheres sopa de massa de tapioca. E olha como fica uma massa bonita. Agora a gente vai preparar ela. Vou pegar uma frigideira, essa de fazer tapioca. Depois eu passo na descrição dos ingredientes, eu vou colocar bem certinho a descrição desta frigideira, ok? Vou untar com margarina, esperar esquentar bem e vou colocar toda a massa de pizza que eu fiz. Gente, vocês não têm ideia do sabor que é essa massa de pizza. Agora a gente vai depois, a gente vai olhar se assou bem e vamos virar. Quando a gente virou, nós vamos desligar o fogo, ok? Pra gente poder montar a nossa pizza. Fazer o nosso recheio da pizza, ok? Aqui ela ficou numa cor bonita que eu queria, já desliguei. Agora eu vou montar a pizza. Vou começar colocando um molho. Molho à vontade, molho de tomate mesmo, tá? Eu uso esse de pacote. Pode ser o que você quiser, se você tiver molho que você faz também. E o molho sempre à vontade, tá? Que deixa a pizza gostosa, é um molho. Não pode economizar no molho da pizza, ok? Enquanto eu vou preparando a nossa pizza, eu quero mandar um super beijo para todas as pessoas que estão inscritas no meu canal. Agradecer cada um de vocês por estarem aqui e dizer que vocês são muito importantes para mim. Pedir para vocês deixarem o seu joinha. Também compartilhar essa receita, se vocês puderem, com seus amigos, com seus familiares. E depois que a gente colocou o molho, nós vamos colocar presunto. Eu usei três fatias aqui. E vamos cobrir com queijo mussarela ralado à vontade. O queijo sempre é como você gosta, tá? Se você gosta de mais queijo, você coloca mais. Se você não gosta muito, coloca menos. Mas para quem curte, fica muito gostoso colocar bastante queijo mussarela ralado. E vamos decorar essa pizza. Eu vou usar aqui também quatro fatias de tomates, bem fininhas, tá? Não pode ser muito grosso, para que ele dê uma cozidinha também. Gente, essa pizza fica muito gostosa. Essa pizza é um excelente lanche da tarde, um excelente jantar. Sabe aquele dia que você está com pressa, não está com muita vontade de cozinhar? Passa essa pizza que você vai ver. É rápida e fica muito gostosa. Gente, de coração, essa massa de pizza é uma delícia. Ela fica uma massa bem saborosa. É assim, só fazendo para você ver o que eu tô falando. Essa massa é muito gostosa e o recheio dela, você faz o que você quiser, né? Você pode colocar o que você tiver na sua geladeira, que vai ficar muito gostoso. E depois que você colocou os tomates, nós vamos decorar com algumas azeitonas, polvilhar orégano e vamos ligar o fogo no mínimo possível, tá? No fogo bem baixo e colocar a tampa em cima. Para que ele vá assim, cozinhando e não queime a parte de baixo, né? E que em cima o queijo e o queijo e o tomate fiquem um pouco cozidos. O queijo derreta, né? E o tomate ele dê uma murchadinha. E aí estará pronta a sua pizza. E olha como é rapidinho. Depois três minutinhos e ela estará pronta. No fogo mínimo, tá? Para que não queime. Ah, ela vai derretendo. Olha como que fica essa pizza, gente. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai amar. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Vai lá no inscrever-se, é só clicar em cima e logo você estará inscrito. Também ative o sininho, assim toda vez que eu colocar uma receita, você é notificado. E eu espero que você tenha gostado desta receita de pizza. Um beijo e até a próxima!